E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é muito necessário, mas antes de eu contar tudo pra vocês, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o teu like e de compartilhar esse vídeo com alguém que eu tenho certeza que a pessoa vai amar, porque realmente é um vídeo necessário. Vamos do início. Eu sempre comprei na Shein, na Shein, como vocês quiserem chamar, nunca tinha sido taxada. Já comprei 380, 300 e pouquinho, sempre nessa média, e nunca tinha sido taxada. Desta vez, comprei a mesma média de preço. Só que, gente, eu acho que é muito aleatório. Não sei se é por tamanho de volume de pacote, se é pelo preço, pois eu já tinha comprado o mesmo valor anteriormente e não tinha acontecido nada. E dessa vez eu fui a escolhida, a premiada e fui taxada. Mas nem tudo estava perdido. Descobri que, entrando em contato com eles, eu poderia ter metade desse valor ressarcido. E foi isso que eu fiz e é isso que eu vim aqui explicar para vocês, ensinar para vocês como faz, porque quando eu fui fazer, fiquei um pouquinho perdida, não sabia com quem falar, por onde falar. E vim explicar para vocês para deixar tudo mais fácil. Sobre valores. Eu pedi, em média, 300 e poucos reais, paguei 300 e poucos reais e a minha taxa foi de 160 reais. O mesmo aconteceu com uma amiga minha, os valores parecidos. Não sei se mudando, acho que deve mudar, óbvio, a quantidade da taxa, dependendo do valor, porque tem um percentual. E todo esse processo, todo de você receber as compras, como de você pedir o ressarcimento, é pós você pagar a taxa. Você precisa gerar um boleto com os correios, pagar esse boleto e esperar, porque você vai ter que anexar. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ter que anexar a imagem do boleto pago para ter esse serviço. E caso vocês não queiram pagar a taxa, os correios devolvem o seu pedido para a XIN. Nunca fiz isso, não sei como funciona, não sei se é aprovado pela XIN, se eles acham legal. Isso provavelmente não, né? Porque você está devolvendo o seu pedido, mas se é uma taxa muito absurda e você não concorda, essa é uma opção. Você não recebe, não paga e os correios devolvem para a XIN. Bora lá para eu explicar. Você vai em serviço ao cliente, vai carregar, você vai digitar na mensagem alfândega. O serviço ao cliente você acha no seu perfil, é na parte que tem um fonezinho. Eles mandam uma mensagem instantânea e você aperta no agente de contato. Vai aí nessa mensagenzinha, onde vai aparecer umas opções e você vai clicar novamente, colocar alfândega, deveres extra. Está aí eu apontando o meu marido também. E aí você clica novamente no de baixo e vão aparecer seus pedidos e você vai marcar o pedido que você foi taxado. Aí você coloca uma mensagem explicando a situação, que você foi taxada e no maisinho você vai adicionar a foto do boleto, mais o pagamento. Acho que deu para vocês entenderem um pouco, né? A filmagem não ficou das melhores, mas a gente fez enquanto a minha amiga estava pedindo o reembolso de taxa dela, porque aconteceu com ela também, como eu falei para vocês. E sim, gente, funciona. Eu já recebi, eles já descontaram metade, 50% do meu valor no cartão, na compra. Espero que tenha sido realmente útil o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ficou até aqui, não esquece de deixar o teu like, de se inscrever aqui no canal. Estou sempre trazendo dicas, coisas boas de serem compartilhadas. Um beijo. Tchau, tchau.